A escola Balão Mágico será reformada aqui no município de Rolimora, porém surgiu questionamento dos pais quanto à situação dos alunos. A gente vai conversar com a secretária de educação, a Cleide Lopes, que vai explicar o que foi decidido de primeiro momento nessa reunião hoje com os pais. Cleide, uma situação bem complicada, porque ali tem vários alunos e os pais questionaram como vai ser feito a partir de agora com a reforma da escola. Então, a reforma da escola, o dinheiro está em conta e ela precisa acontecer, que é uma escola que há 38 anos nunca foi reformada. Porém, temos aí que pôr na balança nossas crianças e apresentamos algumas propostas aos pais, porque o que é a nossa gestão? Diálogo, a conversa, ver o que é melhor para todos. Então, esse momento foi uma discussão para ouvir as ideias dos pais, para passar o que nós pensamos e chegarmos num acordo. Então, veio muitas ideias boas dos pais, que a gente vai estar correndo atrás e depois vamos estar sentando num outro momento para fechar essa pauta. Qual é a proposta que vocês apresentaram para os pais aqui de primeiro momento? O que nós apresentamos para os pais é que as nossas crianças de 4 e 5 anos da pré-escola permaneçam home office por 5 meses, que é o tempo da construção. As crianças de primeiro e segundo ano serão feitas em rodízio, semana na escola, semana home office. Porém, devido à pandemia, há muito tempo fora de sala, há essa preocupação da aprendizagem das crianças e a proposta não foi aceita. Não foi a ideia que os pais sugeriram aqui que amanhã você vai correr atrás para ver se dá certo. E os pais sugeriram as escolas do Estado, mas a gente descartou porque nós já corremos há muitos anos atrás e não conseguimos. Mas aí eles sugeriram a Farol, a FASP, o Bené, que ele só tem à tarde, o Clarice só à tarde. Então, é inviável. Melhor ver uma faculdade que consiga atender manhã e tarde para não ter problema com o pai. Então, nós ficamos de ver isso amanhã e estar sentando num outro momento com eles para estar passando. A reforma dura mais ou menos quanto tempo, Cleide? No contrato, a reforma está aqui há 5 meses. Um bom tempo. Um bom tempo, né? Depois a escola vai ficar fechada, né? Porque só as salas do fundo que dá para poder funcionar. Isso. Os pavilhões da frente têm que isolar tudo. Não dá para funcionar. Aí só o pavilhão do fundo. Seria onde ia ter o rodízio dos primeiros e segundos anos.